É claro que nenhum jogador gosta de ficar de fora, gosta de ter dor, ter lesão, e comigo não é diferente, mas eu tenho que agradecer muito aos fisioterapeutas que trabalharam comigo, e eles falaram, Rafa, esse aqui, esse é um ano de desafio, um ano para você se preparar, você vai estar bem, mas esse ano você pode sentir alguma coisa ali, uma coisa aqui, porque é normal, que é um ano adaptativo para você, e foi o que aconteceu, mas graças a Deus, quando eu estive em campo, pude fazer bons trabalhos, bons jogos, e consegui me destacar, e depois disso, acho que foi o Bruno Maziotti que falou para mim, Rafa, se você sentir alguma coisa no ano de 2023, pode me cobrar, e eu não senti nada, fui super bem, e esse foi uma vitória para mim, particularmente, e eu até mandei mensagem para ele, depois agradecendo pelo trabalho, não só para ele, mas para todos os fisioterapeutas que cuidaram de mim, e eu me sinto preparado, muito preparado, muito melhor fisicamente, cabeça de tudo, para poder fazer um excelente 2024.